Eu duvido que antes de mudar para o Brasil, eu poderia achar no mapa o Paraguai. Por favor, Paraguai, não se afenda. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha, que agora moro no Brasil. Vocês sabem que eu adoro descobrir tudo que tem conexão sobre o Brasil. E depois do vídeo sobre a história do Brasil, da evolução desse país, vocês me falam alguma coisa sobre a Guerra do Paraguai? Nossa, eu já ouvi tantas coisas sobre essa guerra aqui no Brasil e opiniões absolutamente diferentes. Parece que a Guerra do Paraguai foi tão do Paraguai que tem várias versões falsificadas que a gente ainda não sabe qual foi o real. Mas eu quero saber mesmo o que aconteceu para ter a minha própria opinião. Com sua ajuda, gente, é claro, porque meu português tão jovem tem só oito meses, então, se eu não entender alguma coisa, por favor, ajuda para mim nos comentários. Então, a gente está no humor do leção da história, vamos lá! A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai. Antes de começarmos, é importante avisar que existem versões diferentes da Guerra do Paraguai. Alguns historiadores dizem que aconteceu de forma A, outro diz que foi de forma B, C, outro diz que a versão A está completamente errada. Enfim, é uma bagunça, então, durante o vídeo, eu vou falar um pouco sobre cada versão. Ou pelo menos das mais plausíveis e conhecidas, ok? Então, vamos começar conhecendo um pouco mais sobre os protagonistas da guerra. Começando com o Brasil, que naquele tempo era o Império do Brasil. Uma monarquia constitucional, tendo como seu imperador, Dom Pedro II. Uma coisa muito importante a se notar é que, apesar de ser grande, boa parte da população brasileira vivia na região litorânea do país. E as fronteiras no interior do continente não eram tão bem definidas. O exército do Brasil também não era um dos melhores. É, alguém disse de usar isso. Porém, a sua marinha era bem poderosa. Já o Paraguai era uma república, tendo como seu presidente vitalício, ou ditador, chame do que acha melhor, Francisco Solano López. Ditador! E antes dele, quem governava o Paraguai... Sempre tem algum ditador! Que vai, Michel? Que também que ele conheceu a sua mulher, Elisa Lynch. Lynch! Assim que voltou para o Paraguai e tomou o poder, Solano começou a fortalecer o seu exército, com mais homens e melhores equipamentos. Alguns historiadores dizem que o Paraguai era um país que estava se industrializando, Eles se preparavam antes para isso, né? Não estava sendo bem visto pelo Império Britânico. Inclusive, tem uma história muito conhecida de que os britânicos foram os verdadeiros culpados da guerra, Dizendo que eles fizeram o Brasil e os aliados destruírem o Paraguai, Porque ele era uma ameaça. Vocês acreditam nessa teoria? Até nos nossos dias, acontece alguma coisa parecida. Quando os países mais velhos ou mais grandes Sempre querem ter influência para outros países mais pequenos ou mais novos. Ah, como eu não gosto das guerras. Muitos historiadores concordam que isso é um grande mito. O Paraguai não era desenvolvido ou industrializado coisa nenhuma. E muito menos representava algum perigo para o Império Britânico. Em geral, o Paraguai era mais um país agrário na América do Sul. Mas uma coisa é fato. Pequenininha! O Paraguai era militarmente o país mais forte da região. E sobre seus territórios... Eles sempre paravam. Basicamente, o Paraguai controlava isso e reclamava isso com seus vizinhos. Ou seja, as fronteiras não eram tão bem definidas nessa região. E como vocês podem ver, o Paraguai não tinha saída para o mar. Algo muito importante para o comércio. Então, para ter ligação com o mar, o Paraguai dependia muito da bacia. E desses rios para navegação. O problema é que a bacia causa conflitos desde muito tempo. Principalmente entre Brasil e Argentina, que geralmente controlavam a região. Outro evento muito importante que aconteceu foi a Guerra Civil Uruguaia. Entre o Partido dos Blancos, que estavam no poder. E os Colorados, que se revoltaram contra os Blancos. Tá, mas o que uma guerra no Uruguai tem a ver com isso? Boa pergunta! Basicamente, Brasil e Argentina começaram a apoiar os Colorados. E o Brasil até lançou uma invasão no Uruguai. para apoiar os Colorados. Dizendo que brasileiros estavam sendo reprimidos no Uruguai. O problema é que os Blancos eram amigos de Solano Lopes. E ele usou isso para a guerra para atacar o Brasil. E é que alguns historiadores entram em divergência mais uma vez. Alguns dizem que o Paraguai só atacou porque ele se sentiu ameaçado. Já que estava com medo de reprimir o seu aliado na região. Mas como eles poderiam se sentir ameaçado? Aliás, eles tinham o exército mais forte da América do Sul. Eu não posso dizer não está certo, mas é lógico, né? Consequentemente, perder acesso aos rios. Outros dizem que ele já estava planejando uma guerra há um certo tempo. E tinha planos para criar um grande Paraguai. Ou ao menos apelar os rios da região. O que eu pensava? Enfim, fato é que o Paraguai estava pronto para a guerra. Era moço. O que eu pensava? O que eu pensava? O que eu pensava? Brasil não é para as guerras. Brasil é para o amor. Para evitar a vida. Desde o século XIX. Sim, XIX séculos. Chegando até Corumbá. E posteriormente, em Coxim. O Brasil, como é gigante e foi atacado de surpresa, demorou para ter uma reação. Mas ele já começou mandando alguns homens para a província do Mato Grosso. Porém, com a infraestrutura da época, eles demorariam alguns meses para chegar. Em abril do ano seguinte, o Paraguai planejava uma outra invasão ao Brasil. Desta vez no sul. Para falar a verdade, o ataque ao Mato Grosso foi basicamente uma distração. Já que os seus objetivos ficavam nesta região. Porém, para chegar ao sul do Brasil, o Paraguai precisava passar pela Argentina. O Paraguai então pediu gentilmente. Argentina, deixa-me passar por seus territórios. Porque isso só não está engraçado. Argentina, deixa-me passar por seus territórios. Como está-se-me o espanhol. E como a Argentina era meio que aliada do Brasil e queria ficar de fora da guerra. Não quero mesmo, Alvaro. Não. Então o Paraguai foi lá e invadiu a província argentina de Corientes. Capturando cidades e alguns rios da região. O Paraguai esperava que a província iria se juntar ao seu lado. Já que algumas pessoas da Argentina apoiavam Solano Lopes. Porém, isso não aconteceu. E com o ataque paraguaio, a Argentina acaba entrando na guerra do lado do Brasil. Neste ponto da guerra, os blancos já tinham sido tirados do poder do Uruguai. E o novo governo colorado também se tornou. Se junta a guerra. Ou então, que em 1º de maio foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança. Aliança. Formado por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Tanto o Brasil quanto a Argentina estavam totalmente despreparados para uma guerra. O Brasil tinha pouco mais de 18 mil homens. Então foi criada a campanha Voluntários da Pátria. Para poder aumentar o número do exército. Nossa, sempre coisa mal. O Brasil conseguiu aumentar grandemente o seu número de soldados. Vale lembrar que muitos desses voluntários da Pátria eram escravos ou ex-escravos. Com promessas de ganhar terras ou a carta de alforria. Já a Argentina não se saiu muito bem na hora de recrutar. Pois muitas pessoas não estavam nem um pouco afim de se envolver neste conflito. Já o Uruguai contribuiu com mais ou menos 5 mil homens. No início de junho, o Paraguai inicia uma nova fronte de invasão. Passando pela província argentina de Misiones. E chegando em São Borja, no Rio Grande do Sul. Neste meio tempo, o Brasil começou a bloquear os rios do Prata. Então o Paraguai tentou um ataque surpresa contra uma esquadra brasileira que estava aqui. Iniciando a famosa Batalha do Riachuelo. O Paraguai tinha um navio de guerra e seis navis de comércio que foram adaptados com canhões. Além de alguns barcos de pequeno porte, conhecidos como chatas. Já o Brasil tinha nove navios de guerra e alguns barcos menores. A ideia do Paraguai era capturar a poderosa frota brasileira e assim ter o controle dos rios da região. E como eles atacaram de surpresa no meio da madrugada, eles começaram a dar vantagem. Gente, você sabe em qual hora a Hitler atacou a União Soviética? 4h amanhã! Exatamente 4h amanhã! A frota brasileira era muito superior, principalmente na resistência. Ao fim da batalha, o Brasil saiu vitorioso, destruindo a frota paraguaia. Essa batalha foi muito importante porque ela destruiu a marinha paraguaia e garantiu seu bloqueio. No entanto, o Paraguai ainda conseguiu avançar ao longo do rio Uruguai, capturando a cidade de Uruguaiana e quase chegando em território uruguaio. Porém, eles foram parados pelos aliados na batalha de Jatai. Depois disso, a guerra mudou drasticamente, já que agora os aliados que começariam uma ofensiva. Algumas forças foram mandadas para a Uruguaiana, onde eles fizeram um cerco na cidade, que acabou sendo bem sucedido. E no início de 1886, os aliados começaram uma invasão ao sul do Paraguai, capturando a fortaleza de Itapiru e estabelecendo um território aqui no sul do Paraguai. Nossa, e as territórias não é muito simples, não é muito assegurso. E o que é que é que é que é um contra-ataque surpresa ao acampamento aliado que estava aqui em Tuiuti, iniciando a maior e mais sangrenta batalha de toda a guerra e de toda a América Latina, onde mais de 30 mil soldados aliados lutaram contra 23 mil paraguaios. No fim, os aliados conseguiram virar o Uruguai e derrotar o exército paraguaio, que perdeu mais ou menos 12 mil dos seus melhores homens. Depois dessa batalha, a guerra ficou meio parada. Assim, como o Paraguai era isolado, os aliados não sabiam bem o que encontrar no interior do país, então eles precisavam avançar pelas margens do rio Paraguai. E aqui, o Paraguai tinha uma série de fortificações para defender a capital, sendo a mais importante delas a fortaleza de Humaitá. Então, nos anos seguintes, a guerra basicamente se resumiu entre os aliados tentando avançar sobre essas fortificações e os paraguaios se defendendo e tentando pequenos ataques para expulsar os aliados. Em setembro, os aliados atacaram o forte de Cusuru e saíram vitoriosos. Alguns dias depois, Lopes marca um encontro com o presidente argentino Bartolomé Mitri. Como ele sabia que a guerra estava perdida, ele tentou um tratado de paz, mas não aceitou os termos e a guerra continuou. Dez dias depois, os aliados lançaram um ataque ao forte de Cusuru Paiti, onde foram marcarados pelos paraguaios, já que eles estavam em posições muito favoráveis dentro de trincheiras. Essa batalha causou uma estagnação na guerra, tanto que os aliados não conseguiram lançar um outro ataque de grande porte por quase um ano. Isso também causou um conflito de liderança entre os aliados, já que uns estavam culpando os outros por decisões tomadas na batalha. Em outubro, um dos caras mais importantes da guerra, Luiz Alves de Lima e Silva, que ficaria conhecido como Duque de Caixias, toma controle do exército imperial, que estava em frangalhos, já que muitos soldados, tanto aliados quanto paraguaios, estavam sofrendo pesadas baixas por causa de doenças, como cólera, malária, presta atenção para a música. Em muitos casos, as doenças matavam mais que os combates, e ficar no Paraguai não era fácil. Era um lugar pantanoso, úmido e desconhecido. Como eu falei? O exército brasileiro era mal treinado e desorganizado. Então Caixias chega e coloca ordem na casa, treinando os homens, melhorando a higiene nos acampamentos. Ele inclusive trouxe balões que foram usados na guerra civil americana, para observar melhor as posições inimigas, e conhecer melhor o território. E apesar da guerra ficar estagnada na fronte principal, os aliados conseguiram expulsar os paraguaios de outras frontes. Exceto o Mato Grosso, que apesar de recuperar a cidade de Corumbá em 1867, eles só conseguiram expulsar os paraguaios definitivamente no ano seguinte. Enquanto os aliados se organizavam, os paraguaios puderam melhorar as fortificações de Humaitá. Neste período de estagnação e doenças, muitos argentinos e uruguaios começaram a se retirar do campo de batalha, deixando o Brasil praticamente sozinho contra o Paraguai, com pouquíssimas tropas argentinas ou lugares de apoio. O plano de Caixias era fazer um cerco ao Humaitá e cortar sua ligação com o Assunção. Ele começou mandando tropas para avançar pela esquerda, para capturar territórios ao norte de Humaitá. E em agosto ele lança um novo ataque ao forte de Curupaiti, desta vez bem sucedido. Além de forçar sua marinha a passar de Humaitá e cortar a ligação fluvial do forte com a capital, Assunção. Começando assim, o cerco de Humaitá. Neste ponto da guerra, Solano já tinha saído de Humaitá e ido para o norte, onde descobriu que o seu irmão estava planejando um golpe de estado junto com algumas pessoas do governo. Todas elas foram executadas no chamado Massacre de São Fernando. Voltando ao Humaitá, o cerco duraria vários meses, no qual aconteceram algumas batalhas sangrentas, até que em agosto o Brasil finalmente captura a fortaleza de Humaitá. Vai, vai, Brasil, vai! Consegue retomar os territórios do Mato Grosso e avançar nas terras disputadas com o Paraguai. E agora, sem a fortaleza de Humaitá bloqueando o Rio Paraguai, os aliados conseguiram avançar rumo à capital. Mas os paraguaios ainda tinham outras fortificações que Caixas decidiu pegar antes de ir para Assunção. Foi aí que aconteceu a famosa Desembrada, iniciando na Batalha de Tororó, depois em Havaí, Itaibapé, e finalmente Lomas Valentinas, onde o que restou do exército paraguaio foi completamente destruído. E em 1º de janeiro de 1869, o Brasil chega em Assunção. Para muitos, a guerra deveria ter acabado aqui. Porém, Solano Lopes fugiu para o norte e recusou a rendição. Então, o Brasil decidiu persegui-lo. Para o Duque de Caixas, a guerra estava acabada. Então, ele deixa o comando do exército e é substituído pelo Conde D, o marido da Princesa Isabel. Essa fase final da guerra se resume basicamente em Solano Lopes, fugindo para o norte e mandando o que ele tinha para retardar o avanço brasileiro que estava o perseguindo. Inclusive, crianças, mulheres e idosos. Em junho, um governo provisório fantoche do Brasil assume o controle do Paraguai. Alguns meses depois, o Brasil consegue capturar a capital provisória do Paraguai de Lopes. E dias depois, acontece a última grande batalha da guerra, a Batalha de Acosta Nu, que ficou conhecida por ser lutada por crianças, mulheres e idosos. Eu odeio, eu odeio, gente. Eu posso chorar, como isso é para o Marçal. Que estúpido, que estúpido. Que estúpido. Até que em 1º de março de 1870, os brasileiros finalmente conseguem armar uma emboscada para capturar Solano Lopes, aqui em Cerro Corá, no norte do Paraguai. Solano acabou sendo ferido na tentativa de fuga e quando estava sendo capturado, ele tentou atacar um general brasileiro e acabou sendo morto por um soldado, dando fim à guerra. No Tratado de Paz, o Paraguai acabou perdendo as disputas territoriais que tinha com o Brasil e com a Argentina. Qual esperança? Com exceção do grande Chaco, que ainda causou alguns desentendimentos entre Paraguai e Argentina. Tinha esperança? Apesar da vitória brasileira, essa guerra teve efeitos negativos para todos. Como todas as guerras? O que fez para a guerra, o que causou uma bela dívida. Mas o Brasil até que conseguiu se recuperar rápido disso. O grande problema foi que o exército imperial agora estava bem mais forte e se sentindo desprezado pelo imperador. Alguns anos depois, eles ajudariam no golpe da república, que tiraria Dom Pedro II do poder e acabaria com a monarquia. Já o Paraguai passou por momentos difíceis. Muitos dizem que o Paraguai perdeu cerca de 60% da sua população. Sério? Alguns chegam a afirmar que 95% dos homens adultos morreram. Números extremamente altos. Porém, não é 100% certeza que estejam certos. Já que outros dizem que o Paraguai não perdeu tantas pessoas assim. E que o real número seria entre 10% e 18% da população. Absolutamente a mesma coisa são com a União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. Vocês acreditam que até nos nossos dias os números sempre mudam e ninguém sabe. Ninguém sabe quantas pessoas a gente perdeu. Ai, complicado. O que continua sendo o número alto mas não 95%? Não é alto de qualquer jeito. No geral, é impossível afirmar com certeza o número exato já que o Paraguai era muito isolado. E existem várias fontes diferentes com números diferentes que são paraguaias antes da guerra que varia entre 200 mil e 1 milhão de pessoas. Ou seja, isso ainda vai causar muita discussão entre historiadores. Logo depois da guerra Solano Lopes era visto no Paraguai como um ditador sanguinário que arrastou o seu país para uma guerra sem motivo e quase impossível de ser ganha. Mas hoje ele é considerado um herói nacional e isso obviamente ainda causa bastante discussão hoje em dia. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Pode ser, eu sou não da Paraguai e eu não conheço todos os detalhes e tem alguma coisa mais sobre ele, mas... O que eu acho da toda essa história? Que as pessoas sofrem sempre de algum ditador louco que decidir fazer alguma coisa no meio do nada? Como ele pensou tão forte que tudo vai funcionar, eles vão ganhar? Perdeu tantas pessoas, as crianças, as mulheres, nada de bom com guerras, nada. E como é como Solano Lopes nos nossos dias ser realmente considerada como a heroína Paraguai, né? Ou tem pessoas que não se aconcordam com isso? Também eu penso que com certeza nos livros no Paraguai ou nos outros países, as versões dessa guerra são muito diferentes. Mas tá bom, vamos não ficar tristes, vamos pensar que o Paraguai perdeu por causa das armas pirateadas deles. Eu quero acreditar, gente, que no Paraguai tem muitas pessoas espertas que não apoiam essa guerra e essa ideia dessa guerra. Desejo para todo Brasil e para toda América do Sul nenhuma guerra nunca mais. 30 ovos quantos reais? Inscreva-se no canal, deixa like e abraço a todos, gente. Tchau, tchau!